Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade e Prophesy of Pandora. Galera, estão fazendo seed aqui em Star Leão. Eu já me fiz aqui o Lorde de Ethos, tem minha bandeirinha. E os vilarejos próximos eu dei para os lords aí, pra eles não encherem muito mais o meu saco. Até porque minha eficiência de taxação tá bem baixa. Na verdade, eu tinha que dar alguns vilarejos dos meus antigos aí pra algumas pessoas. Por exemplo, Foxted tá sempre ferrado, né? Podia dar Foxted pra alguém. Eu tô usando também uma tropa escrota que eu ia levar lá pra baixo, mas eles não deixaram. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um monte, mais um monte, um monte, um monte. O que que eles tão fazendo? Seguindo o Ansem. Eu tenho um monte de carinha... Opa, vai ter uma treta grande. De carinha de milícia aqui. Então vamos lutar contra ele. Pode ser que a gente perca, porque eu não tenho mais aquelas tropas de elite que eu tava usando. Tem que depender aí, praticamente, que só das tropas dos meus aliados. Só isso aí tá valendo a pena. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa. Tá bem montanhoso. O que pode ser uma vantagem aí pra gente que tá sem usar as cavalarias também, né? Eu tenho algumas waifus e um bando de milícia, apenas. Pessoal, também notei aí que o pessoal tava reclamando que tá dando umas travadas nos vídeos. Eu não sei como é que tá aí. Então, por favor, se você tá assistindo e você notar que deu uma travada, alguma coisa assim, me diga onde aí que travou. Eu acabei de mudar aqui algumas permissões do computador pra ver se melhora alguma coisa. E eu vou tentar resolver. Se tudo der errado, né? Se eu não conseguir tirar as travadas dos vídeos, eu tento gravar em outro gravador, abandono a split. Ou até gravo em outro HD, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar resolver isso aí. Com a ajuda de vocês. Cara, eu esqueci de mandar os cavaleiros, pô. Vai lá, cavaleiros. Cavaleiros, na verdade, a formação sobe nos cavalos, né? Não vai andar tosqueante. Tá. Pelo jeito, né? Nossas tropas não eliteiras estão tomando um pau, né? Os meus lords não dá pra confiar que eles vão fazer tropa no mesmo nível que a gente. Fazia antes. Então, o império aqui tá dando um pau na gente. Então, eu vou ter que tomar um papel um pouco mais ativo nessa briga. Senão, não vai rolar. Você vai rolar. Você vai morar. Você vai rolar. Então, eu qualquer um pode comprar, tá? Não vai chegar. Por favor. Você vai morrer. Não vai chegar. Quem está por aí? Por favor. Não é qualquer um autocueifa não é suficiente. Mulher delock. Vou pra você, né? Eu acho que você está morto em um lugar mais forte. Eu não tenho nada a fazer o jogo. O que é que é que é? Isso, boa. Penderfoot Knight. Vai perder para Gladiador, tá maluco? Olha o Aipo aí dando cacete, né? Ah, é bom até para ver ela em ação. Aquela espada élfica que a gente colocou aqui rapidinha. Tá dando um belo estrago, hein? Tá funcionando muito bem. Olha lá, bem rápida. Pum, pum, pum. Cara, não tem nem tempo de se defender direito. Bela, muito, muito bela. Opa, olha aqueles caras atirando. Por favor, peguem eles. Não, Wife, vai neles. Ignora o cara. Isso, boa. Boa. Mata esses caras aí. Eles estão fazendo maldade. Tá tudo verde, agora a gente tá começando a matar bem mais. Talvez porque as Wifes tenham entrado em jogo, né? Não sei. Talvez tenha sido isso. Mas o importante é que a gente tá batendo bem mais neles aí. E o exército inteiro do Império também tá aqui na região. Vocês viram lá que era um negócio grande. Vamos lá, Wifes. Mata, Wifes. Ah! Tá. Esses carinhas de milícia aí não rola não. Vamos tentar de novo. Ah, 900 contra 440 ainda. Vamos começar mandando a cabalaria pra cima, que ela tá numa posição aí meio próxima, né? Eu mandei ele muito perto do inimigo. E eles estão bem espalhados. Então dá pra dar um charge interessante no inimigo. Opa. Uh, no escudo. Opa, esse aqui não foi no escudo, não. Tá, esse gladiador maluco aqui. Ah, não. 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 Caramba. Para com isso. Tá, vai ter que ser a primeira pessoa. Deio essa mira. É beleza. Acerta ali os caras. Cross boleiro morreu. Cavaleiro tão fazendo estrago, né? Opa. Opa. Ah, arqueiros, cara. Esse canto aqui é bem legal pra vocês, viu? Queria dizer não, mas eu acho que vale a pena vocês ficarem aqui. Ah, tá. Por incrível que pareça, parece que os arqueiros dos caras estão resistindo. O que é isso? Estão resistindo muito bem ao nosso ataque de cavalaria. E não era pra acontecer, né? Mas o império é império, né? Os caras das infantarias são eles mesmos. Opa. Morreu. Legionários, legionários. Cadê os arqueiroides? Estão vindo aqui atirando, então? Inclusive, aqui tem uma zona, né? Cheira esse cavalo daqui. Vai, mata. Olha o carinha de lança ali, ó. Perigoso. Um daninho. Tá bom. Tá ótimo. Só pra... Nem que você pode dar uma fofada no terreno. Dezesseis apenas. Cuidado com esse zoeiro. Opa. Pronto. Pronto. Calma. Calma. Escudinho do lado aí. Acho que não preciso levantar porque tá do lado. Vamos lá. Pegou. Uf. Já tamo indo, pessoal. Tamo indo. Tá uma briga boa ali, né? Uma briga feia, na verdade. O esquema é a gente bater nesses caras e depois dar uma recuada, recuperar a vida aí dos que foram feridos. Ah, eu já vou cair de novo. Recuperar a vida dos caídos. Ah, deixa eu sair daqui. Arqueiros, o que vocês estão fazendo ali atrás? Vem um pouco pra frente, criatura. Ali vocês não vão acertar nada. Apesar que tem um monte de cara incompetente aí que não presta nada. Mas! Eles têm que fazer alguma coisa, né? Pelo menos fingir que eles conseguem acertar. Ah, Lé. Os meus arqueiros bem que podiam proibir, né? Apesar que os meus, qualquer flechinha já mata, então a maior parte já morreram. Isso, acerta aí. Olha só aquele bando de crossbolante do império aqui lá, muito forte. Os caras podem não atirar na velocidade dos Noldor, mas é que bate forte também bate. Ah, se bate. Troca aqui de flashes. Com os carinhas imperiais ali. Quem que tá mais matando? Black Archer, Heavy Archer, Crossbow. Archer, Heavy Archer, Crossbow. Os nobres arqueiros do pendurianos até que tão fazendo um estrago legal. Inclusive, olha quanto arqueiro tem no grupo. Deve ser culpa minha, certeza. Bando de arqueirinho leve que... Se você for ver lá embaixo, pessoal, não aparece nenhum arqueiro leve que matou alguém. Tudo completamente inútil. Ê, encheção de linguiça. Mas tudo bem, deixa eles lutando aí que parece, né? Nessa montanha aí, parece que vai uma posição legal para os arqueiros em geral. Deixa eu ver, tá vindo mais, tá? Tá vindo reforço. Bom, a chuva de flecha que tá rolando aí é bem evidente, né? Eles estão lutando ali e você vê uns tracinhos aí passando, ó. As flechinhas passando no meio da treta ali. Tá até que matando bastante. Tá interessante aí o grupo Mega Arqueiroid. Um pouco de infantaria para tancar ali um pouco ou até para atrapalhar os arqueiros inimigos. Os inimigos também, ó. Estão começando a ter umas milícias, ou seja, tá no final do barril ali, tá nos últimos dos últimos. Tem uns cara aí que parece o Gladiador no meio. Eles aparecem. É, o Gladiador mesmo. Empire Gladiator acabou de matar alguém. Mas, com a perceção, também a gente sem escudo. Então, uma unidade cara, uma unidade boa. Uma unidade que sabe lutar muito bem, mas que normalmente não carrega escudo ou bota nas costas o escudo e fica usando uma arma de duas mãos, né? Então, é, é. Tá na infantaria. E tô esquecendo esse bando aqui de crossbolantes que estão por trás. Tá vindo mais uns cavaleiros e mais um monte de pé rapado. Olha o poder da Wifo ali na frente, hein? Vamos ver se ela... Quanto que elas atropelam. Tem duas ali. Oh, levou nas costas. Deixa não. Olha a velocidade de ataque delas, cara. Tá muito bom. Muito, muito bom. Ah, levou uma no peito. Isso que ela não é a de elite, né? O F montado tem atributos muito maiores, né? Uns 10 a mais de força e de agilidade e tudo mais, né? Ela é nobre. Então, aí faltaria básica aí, ó. Comum, muito boa. Nada do que reclamar. Ah, terminou. Bela, pessoal. Sabia que vocês conseguiam. Beleza. Então, Lorde Alos. Ah, você gosta de mim, né? Você é... Outro que gosta de mim, hein? Oh, caramba! Caramba! Ah, você é meu prisioneiro. Dane-se. Vocês gostam de mim, porque vocês não vêm para o nosso lado, hein? Oh, seus... Oh, a louca! Snake, Snake, Maiden, Warden... Bom, como eu estou com uma tropa bem chuleta, nós vamos pegar tudo lá e depois eu descarrego o que for para descarregar lá na outra cidade. O problema é que a gente ainda precisa se livrar desses exércitos que estão fazendo o Cid em Sarlene. A gente matou bastante aí. 400 carinhas a menos. Deixa eu ver... Faz uns coisinhos aí. Mas ainda tem bastante para matar ali, ó. Nossa, bastante mesmo, hein? Apesar que tem uns que tem 30, uns negócios assim. O que é isso aqui? Ah... Oh, eu não salvei o Delen dos bandidos. Droga! Esqueci de fazer isso. Tá, o... O que vocês estão fazendo aqui? Sozinho? Trickster! Não, surrender ou die. 500 e pouco. Eu acho que não preciso ver. Sério? Tá, ele fugiu. Mas... Quanto que eu perdi, rapaz? Perdi uma galerinha, hein? Perdi uma galerinha. Squire Pendorianos. Chega aí. Brigante e tal. Chega todo mundo, porque... Bom, deixa para os meus carinhas aí, os prisioneiros que eles recrutam. Caramba! Essa meio aqui é o quê? 50 heraldic. Hum, interessante. Caramba! Perdeu uma galera, hein? Precisamos recuperar. Curar aqui, ó. O Sarlene não está mais sob cerco. Então, dá para mim vir aqui. Bom, vamos ver se... Está tudo em ordem, se eles estão recrutando mais noob ou o que quer, né? Por um... Parece que está tudo certo. Thank you. Deixa eu ver. Não é guild master. Manager do Town. O que eu estou fazendo? Estou fazendo... Inspetores de construção, né? Doze dias. Beleza. Vamos pegar, então, um band de noob para levar lá para outras cidades. Aqui era isso que eu estava querendo fazer. Pendor Recruit? Pode ser. Deixa eu ver. Trainer de Militia? Pode ser também, vai. E... Manet Charms... Cadê? É, tem um Sarlene. Nescus? Podia levar um... Pendor. Cadê? O Pendor Militia também podia levar... Não tem Sarlene Militia? Aqui eu deixo tudo de Sarlene lá embaixo. E dane-se. Cadê esse Sarlene Skirmisher? Manda. Tem que ver mais pelo número, né? Que se for acabar além... Não, acho que não tem muita coisa, não. Birdzvine, Trainer de Militia. Pode deixar lá embaixo também. Não vou usar esses caras. Sarlene Recruit? Hum... Tá, vou fazer o seguinte. Sarlene, Sarlene. Pendor. Vou dar todos esses Pendorianos. Pega o Sarlene Recruit. Pega Sarlene Militia. Pega tudo. E o que sobrar... E... Pendor Recruit? Não. Pendor Light Boomin. Aí a gente pega aqui até encher. Beleza? Dá um give aqui. E vão deixar tudo Sarlene lá em Etos. Inclusive, o exército inimigo foi naquela direção. É possível que eles estejam indo pra Etos pra fazer zoeira. 11 mil de XP. Eu não quero upar esses caras. Oh, 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 oh! Oh, ah! Caramba. Caramba, caramba. Ah, não quero lutar com você. Tem 900. Vou deixar uns caras pra trás. 7 de Tactics. 41 soldados pra trás pra sobreviver. Hum... Não ajudou muito. Sacrifica mais uns caras. 34. Com sorte, isso não acontecerá de novo, né? Com muita sorte. Tá, e esses caras aqui? Ah, 400 contra... Pior que nem os trompos são lixo, cara. Não vai dar. De igual pra igual, quase assim. Com um monte de... Milícia? Ah, e sacrifica tudo logo. Com sorte, isso não vai acontecer de novo. Para de me encher o saco. Ah... Corre! Droga. 200 contra 200, né? Cara, já perdi uns 60 de moral. É muita coisa. Deixa os caras se matando. Sarleão. Deixa eu ver a Gerson. Ah, não acredito nisso. Vou ter que deixar esses Sarleão Anescos de novo. Pegar uma tropa surpresa. E contra-atacar esses caras, né? Esses potássio aqui que estão fazendo zoeira. Lorde, cadê? Delglace, Donos Legos. Tem uns caras aqui fazendo zoeira. Beleza. Nós vamos lutar com você até o fim. 200 e pouco contra 232. Não é uma tropa no nível das que eu usava antes, né? Daquela elite e elite mesmo. Mas eu acho que é uma tropa bem melhor do que... Eu acho não, né? É uma tropa bem mais capaz de lutar. Porque é aquela que eles estavam perseguindo. Vocês vão vir aqui? Essa montanha aqui é muito boa para arqueiros, cara. Eu gostaria de pegar ela. Chega meus bons. Inclusive, tem uma Dungaide lá. Quase sem roupa. Da hora. Vamos ver. Aqui em cima. Arqueiros. Mais juntos. E... Talvez não estão juntos. Montaria um pouco mais para frente. Cavalaria lá embaixo. Que pra que você se vê? O que você está com isso? Com que você está com isso? Aproveite-se! 70 mil anos de arrependimento. Você vai ter umaerta caçada para você. Time para o líder. Alice B합kar. Atenção que não está com você. Quem está com você? O Dr. BenoadioBeauton. O Dr. BenoadioBeauty. Vamos lá! Ah, droga. Viu? É, pessoal, tá dando ruim ficar brincando aí com espadinhas. Esse esquema é ficar como general, né? Estilo Total War, lá direcionando as tropas. Enquanto a gente dá um estilo de longe. Mas ok. Cara, a infantaria dele está destruindo minhas tropas. Destruindo mesmo. Playwardens e tal, não. Putz. Será que a gente vai perder? Arqueiros, você não consegue matar ninguém. Você não consegue matar ninguém. Como assim? Atira! A flechinha no Plague of War. O cara tem que ter um porrete na mão. Porrete! Duas mãos. Você não está matando, Arqueiros. Chegou mais Cavaleiro do Leão. Boa! Boa! Avação. Estou. 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 A Vídeo. Estou. Está na jação. Estou bem. Estou. Estou. O que é isso? Não deveria ser, mas eles são bem vulneráveis a flechas. Matou. Fechou. Como é que tá aqui? 105 mortos. Tá, vai, vai, vai embora. E você? Não, você é meu prisioneiro. 2x1, belezinha. Vamos pegar aqui mais alguns carinhas, porque sim. E tá faltando gente, sinceramente. Tá faltando muita gente, inclusive. Tá, pendores, pendores e pendores. Mounted não sei o que. Pode vir, ó, o Barclay também pode vir. Caramba, tem uns carabão aí, até. Uma reposição interessante de tropas, pessoal. Ó, esse carinha aí deve ter sido dos meus, que eu deixei pra trás. Aquele arqueirinho. Tá, vai, pega esses cavaleirinhos deles. E, ok. Tone. Pega mais umas tranqueiras. E ainda tem... Pessoal, ainda tem muito bicho aí pra lutar contra. Mas, pelo menos, a gente conseguiu se livrar desses aqui, né? O pessoal tá viajando pros lugares. Eu vou falar. Cadê? Campanha, isso. Acaba a campanha. Deixa todo mundo ir embora. Deixa todo mundo recrutar tropas. Que não... Ninguém tá legal. Tá todo mundo zoado aí por causa dessas lutas. Eu perdi aí uma... Lorde Cassim. Putz. Tá, ele... Eu achei que ele tava em treta. Não tá muito legal. Deixa eu pegar mais algumas tropas aqui na Gerson. E, na verdade, acho que eu vou levar umas chuleteiras. Não, vamos levar assim mesmo. Porque lá embaixo, em Ethos, talvez sofra algum siege, alguma coisa. Então, eu vou encher disso aqui. Ó, 300 limite. Caramba. Muito bom. Então, vou encher de tropas aqui. Vou até dar uns upgrades. Ah, não sei se eu quero upgrades. Eu vou levar as tropas, sim. Se chegar lá e der upgrade, der upgrade. Mas o que eu quero fazer mesmo... Ah, inclusive eu tô com... Os Lords aqui que não deveriam estar aqui, né? Então, eu tiro eles dali. Deixa... Com prisioneiros em Sarléon. E... De novo. Dessa vez a gente vai prestar um pouco mais de atenção. E tomar cuidado. Ah, capitão me encontrou. Sr. Jocelyn. Boa. Como que foi o treinamento? Conseguiu subir. Boa. Então, um de força, dois de agilidade. Excelente. Skills. Não aumentou. Proficiency. Aumentou um pouco. Tá bom. Aumentou os atributos. Tô feliz. E você? Um e um. Beleza. Skills. Subiu o Riding Skill pra um. Tá bom. E subiu mais um pouco. Thank you. Hum. Welcome back. Eu acho que eu vou mandar ele de novo treinar. Porque ele... Ah, a gente mandou tanto o Alistar. E ele é um professor diferente. Com skills um pouquinho diferente do Alistar. Então, eu acho que vale a pena eu colocar ele... Opa. De treinador aí. Das waifus mais um pouco. Enquanto isso, o Lethal Duran ainda não ganhou a experiência necessária. Cadê? Nossa, falta bastante ainda. Ele ainda não ganhou a experiência necessária pra ganhar a habilidade de treino. Pra treinar minhas waifus nas artes do arco. Que não tem ninguém que seja um bom professor de arco. Pras minhas waifus. Infelizmente. Então, a gente vai ter que usar o Lethal Duran. Mas ele também tá precisando de muita XP. Talvez, se eu der o Elixir... Opa. Corda demoníaca. Se eu der o Elixir... Tá vindo pra Salvador Castle, né? O Elixir de... De skill para o Lethal Duran. Talvez ele ganhe um de inteligência. Não sei se ele ganha. Se ele ganhar, eu poderia colocar um pontinho em trainer. Mas não sei se um também é suficiente. Gostaria de colocar uns dois, pelo menos. Isso aí seria o level up. E lembrando que o Elixir custa uma... Qualis Gen. Sendo que a gente não tá conseguindo com a Elixir há muito, muito tempo. Então, é meio... Meio ruim, né? Meio zoado. Made in order. Erix. Erix. Alguma coisa do Zunicult? Não, né? Um rumor. Nope. Beleza. Fazendeiro, você quer... Tá, você quer que eu salve alguém, né? Dirigirani. Beleza. Iris de Lotus. Pode pegar os prisioneiros. Beleza. Tem alguma oportunidade? Nope. Beleza. É, não tem mais muita coisa. Vou deixar. Na verdade, eu vou vir direto, porque eu quero ver também o que a gente ganhou aqui, ó. Knight of the Raging Cross. Play Warden. A chest. Tem... Zwy Hunter. Snake Cult Hittles. Daqui é pra dar pra ordem. Empire Rastatus Armor. Não é ruim. Não é ruim. Tem um visualzinho e tal, mas não. Não. Já vi coisas melhores, né? Isso aqui eu posso levar pra ordem, mas fora isso... Fora isso, não tem nada de muito especial nessa região, não. Bom. Pelo menos o Steward fica aqui perto. Então, contrata aí, gente, dos vilarejos próximos. Quero ir pra War Room. Traz o Bagage Kart, por favor. E eu gostaria de colocar todas as minhas tropas na guarnição. E aí eu vou tirar as melhores. E a gente pode tentar, de novo, fazer as nossas campanhas militares com as melhores tropas que eu tinha, né? Que eu estava usando até agora. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí